Fala galera do Conexão Fitness, tudo bem? Mais um quadro no ar e hoje esse é um quadro um pouco diferente. Nós estamos aqui com a Isabela, que é a nossa avaliadora física e também nutricionista aqui na Academia Terraço. E hoje nós vamos ver perguntas e respostas que os nossos seguidores fizeram nas redes sociais e a gente trouxe para ser respondido dentro do quadro Conexão Fitness. Então vamos para a primeira pergunta, já vou pressionar a Isabela aqui. Qual a maneira correta e saudável de perder a gordura visceral? Foi a pergunta que o Luan fez. E aí Isabela, qual seria a resposta para isso? Então vamos lá Luan, a gente não consegue ter essa perda de gordura de uma região específica. A gente tem uma perda de gordura geral, um pouco, e para isso a gente adota algumas medidas que primeiro dá atividade física regular, a gente precisa dessa desistir da atividade física. E alguns excessos que a gente comete que acabam realmente aumentando essa gordura visceral. Muitos cometem excesso de álcool, algumas pessoas excesso de doce, outras pessoas. O nosso carboidrato não é vilão, mas muitas vezes a gente extrapola as quantidades que a gente ingere e aí se torna um dos nossos vilões para essa porcentagem de gordura aumentar, principalmente na região do abdômen. Então a gente nunca perde forma isolada, mas são formas que a gente tem, estratégias que a gente utiliza que a gente vai conseguir reduzir essa porcentagem de gordura inclusiva do abdômen. Vamos para a segunda pergunta agora, a pergunta do André. A dieta para veganos ou vegetarianos tem resultados mais demorados? Então, André, não, isso é um mito, tá? Veganos e vegetarianos, o que primeiro a gente varia? Se está ocorrendo alguma deficiência? Pode ser que tenha alguma, se não, a gente faz o quê? A gente equilibra treino correto, os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, estando tudo equilibradinho, eles têm o desenvolvimento, eles conseguem hipertrofia com os pacientes que engenharam todos os dias, tá bom? Gente, agora a Isabela deu o processo inverso, a gente vai começar a minha doença dela, ela vai me fazer as perguntas, pode começar aí. Então, vamos lá, foi a Akel que mandou essa. Quero saber se o exercício físico pode ser usado no tratamento de depressão? Excelente pergunta da Akel. Vocês que acompanham o meu quadro, vocês veem que eu tento tirar o máximo possível a correlação entre exercício físico e resultado estético. Então, sim, a depressão, um dos tratamentos, que é o tratamento não medicamentoso, é o exercício físico. Tem um estudo realizado nos Estados Unidos, que por 11 anos foram estudadas as pessoas que tiveram depressão, e eles viram que 12% poderiam não vir a desenvolver a depressão se elas tivessem praticado exercício físico. E, além disso, tem vários estudos, inclusive um estudo brasileiro muito interessante, que falou justamente o quê? Que quando você alinha a medicação, o tratamento medicamentoso com exercício físico, os resultados são mais benéficos e mais efetivos, consequentemente. Então, vamos lá agora para a nossa quarta pergunta, e quem fez foi a Larissa, e ela quer saber o seguinte, quantas vezes na semana é ideal fazer exercício físico? Muito bacana essa pergunta. Quando mais vezes você fizer a maior quantidade, mais benefícios você vai ter a partir disso. Qual que é a recomendação mínima? A recomendação do American College, que é uma sociedade americana muito competente, onde ela fala que é no mínimo 150 minutos de exercício físico semanal de intensidade moderada, ou 100 minutos de exercício físico de atividade de intensidade intensa, então é um exercício mais pesado. Agora nós vamos para a quinta e última pergunta, que foi a pergunta do Tiago. Como pegar gosto e criar o hábito de fazer exercício físico e comer bem? Vou deixar a Isabela começar, depois eu concluo essa pergunta. Olha, eu vou dar um exemplo na prática, que eu vejo muito em consultório, eu acho que a primeira ação que a gente pode ter é não fazer nada muito radical. Tudo que a gente faz de forma muito, ou tira da nossa vida de forma muito radical, a gente tem que abandonar. Então vai devagar, vai te começar principalmente tirando todo aquele excesso que você vê que às vezes você está cometendo de dia a dia, e quando você começa a tirar o excesso, automaticamente o seu corpo já responde melhor aos estilos, e entre os poucos isso vai se tornando um hábito e vai ficando cada vez mais fácil, você conseguir adequar uma rotina mais saudável. Então nada de criticar, isso não é uma dica todo mundo. Acima e baixo do que a Isabela falou, realmente é isso, é a gente colocando aos poucos a rotina, desfrutando desse benefício e criando um vínculo maior possível com exercícios físicos. Quando a gente coloca, chega a esse ponto de pegar gosto, de criar o hábito, quando a gente cria o hábito de algo, quando a gente para de fazer, a gente sente falta. Só que para isso a gente gasta esse tempo, é algo que é progressivo. E se me permitem, eu vou citar o próprio Tiago, que fez essa pergunta, ele era uma pessoa que brincava comigo assim, eu prefiro bater uma laje do que vir treinar uma vez em semana. E eu ria, ele não é sério, ele falava dessa forma comigo. Mas ele criou esse ato, ele criou esse gosto, mas por quê? Foi algo progressivo, foi algo que a gente foi colocando, tornando o ambiente até bem mais agradável, e hoje ele consegue manter uma rotina de exercícios físicos, graças a isso tudo. Aproveito para agradecer a Isabel pela participação no quadro, até o próximo Conexão Fitness.